Boa noite a todos. O Presidente da República congratula-se e agradece a sua base de apoio no Senado Federal pelo importante resultado obtido na tarde de hoje. Em votação que registrou 46 votos favoráveis e 16 contrários, o Senado Federal aprovou o requerimento de urgência para a votação do mérito da reforma trabalhista. A expressiva margem manifesta na votação, cerca de 70% dos votos dados, é mais um sinal do comprometimento da base de apoio ao governo com as medidas que estão modernizando o Brasil e nossa economia. Os resultados concretos dessas medidas, levadas adiante pelo Presidente Michel Temer, já se fazem sentir no cotidiano das pessoas e nos números da economia brasileira. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgou ontem pesquisa que mostra que as vendas das fábricas brasileiras aumentaram em maio 5,5%. A utilização da capacidade instalada na indústria também melhorou e está em 77,4%. Na área do comércio exterior, o Brasil teve em junho o melhor resultado para o mês da série histórica, ou seja, desde 1989. Tivemos um superávit em junho de mais de 7 bilhões de dólares. As exportações cresceram quase 24% em comparação com o mesmo mês do ano passado. No primeiro semestre do ano, o saldo comercial acumulado de 36 bilhões de dólares e 219 milhões também é um recorde histórico. Hoje, novos dados positivos confirmam o diagnóstico de retomada do crescimento com geração de empregos e renda. A venda de veículos novos no Brasil subiu em junho 13,49%, sendo o segundo mês de crescimento consecutivo. Esse mercado não apresentava expansão na primeira metade do ano, desde 2013. Em caráter mais geral, em maio, a indústria brasileira obteve o maior crescimento para o mês desde 2011 e expandiu-se 0,8%. Esses dados vêm somar-se aos números já mais conhecidos de queda da inflação e da taxa de juros e de redução do desemprego, o que confirma que o país deixou para trás a recessão e está de volta aos trilhos do crescimento e da criação de mais empregos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.